Fala pessoal, nesse vídeo estaremos ensinando como fazer a emissão de DAF para pagamento em atraso. Um conhecido meu me pediu para que eu realizasse a impressão de um arquivo DAF em atraso porque ele estava tendo dificuldades. No caso dele, ele habilita a opção débito em conta e o valor acabou sendo não descontado porque ele não tinha saldo suficiente. Então, se passou alguns dias e ele acabou não conseguindo efetuar o pagamento. Então, eu estarei aqui mostrando como você pode estar fazendo a emissão desse documento e calculando os juros e multas. Vamos lá? Estarei deixando o link na descrição e basta você apenas seguir o vídeo. Aqui, ao acessar o link, você vai encontrar a opção Unidade e Federação. Você vai escolher o estado em que você mora e você vai clicar em Continuar. Logo após, você escolhe o seu município de origem. Pronto, agora você clica em Continuar. E aqui é onde vamos fazer o cálculo do valor da quota. Você pode estar escolhendo o mês ou o valor da parcela. No caso dele, foi o mês de julho. Então, como ele começou a pagar no mês de abril, abril, maio, junho, vamos escolher a quarta parcela. Porque ele colocou o parcelamento do imposto de renda dele em oito vezes. Agora, vamos colocar o valor. Isso é muito importante. Você deve saber o valor do DAF para o sistema estar fazendo o cálculo dos juros. Com o valor em mente, vamos aqui estar digitando. E agora, vamos clicar em Continuar. Prontinho. Como podemos ver, automaticamente ele gerou o valor da multa, que é 9,24 e 2,58 de juros. Total vencido, R$ 1.459. Aqui, como podemos ver, a situação está vencida. Tudo o que você agora precisa fazer é colocar o seu número de CPF. E digitar os caracteres abaixo. Pronto. Agora você clica em Continuar. Aqui você pode conferir o valor novamente. Conferir o seu nome. Estaremos aqui embaçando o nome, porque são dados pessoais. E vamos clicar em Continuar. Automaticamente, o boleto é gerado para impressão. Agora você vai se dirigir a uma agência do Banco do Brasil. Com o valor do boleto. E pagar. Você pode estar clicando. No caso aqui, estamos usando o navegador Chrome. Clicar em Salvar. Salvar a área de trabalho. E a partir daí, você pode estar imprimindo o boleto. Ficamos por aqui. Esperamos que tenham tirado todas as suas dúvidas. E até o próximo vídeo.